Eu uso aparelho desde os 9 anos de idade, nunca tive um tratamento finalizado. Não tem a oclusão total, então dificulta a quebra do alimento, né? E também o resto de alimento entre os dentes, isso incomoda bastante. Conheci o tratamento através dos meus sócios, foi tanto que ficou bonito, quanto foi um tratamento rápido e motivou a vir procurar o toalhétrico. Olha, todo o tratamento foi bem feito, a equipe muito profissional, os equipamentos de última geração. Dá um conforto e uma confiança muito grande pra gente. A minha expectativa era uma quando eu cheguei aqui e realmente o doutor Aurélio tinha prometido me surpreender e ele cumpriu a promessa. Estou surpreso com o resultado, positivamente. Ontem mesmo, quando eu saí, vi a dois eventos e foi impressionante a reação das pessoas. Algumas não notavam que era o dente, elas só falavam, nossa, que tava diferente, a experiência tava muito mais bonita, muda completamente a imagem da pessoa. Então, pra mim é uma felicidade muito grande de resolver um problema que estava comigo há muitos anos.